Senhor, Tu sondas e conheces todos nós Conheces bem o som da nossa voz Conhece cada história de cada um aqui Senhor, alguns aqui estão desenganados Há outros que estão desesperados Perderam a esperança, não tem pra onde ir Senhor, em nosso meio existe alguém doente Precisa de um milagre mais que urgente Mas não achou ninguém pra ajudar Senhor, pra outros muitas portas se fecharam E todas as respostas acabaram Por isso estão aqui pra te clamar Manifesta Senhor, arrebenta as cadeias Põe por terra Senhor, o mal que nos rodeia Lembre-se daquele que está caído Restaura a alma deste abatido Senhor Manifesta Senhor Manifesta Senhor Manifesta hoje aqui Sim Manifesta Senhor Manifesta Senhor Por um desencarnar Para o injustiçado Para o injustiçado Para o injustiçado Senhor 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 ManifestaER Você aqui